E depois dos carros, a gente agora pega uma carona sob duas rodas. Pois é, são os apaixonados por motocicletas. Tem gente que coleciona, outros participam de clubes, mas aí precisam do alvará da mulher, né? Com certeza, Vanessa. Mas todos não abrem mão de viver essa aventura sob duas rodas. Confira na reportagem de Jander Lúcio e Faiza Resende. Barulheira para alguns, música clássica, refinada para outros. Acredite, cada instrumento tem um som diferente. Com a marca de moto americana, está patenteado o som do motor. Cada um tem um jeito e eles patentearam. Então, é inegualável. Quando você está num evento, chega uma moto comum, você não nem dá bola, mas quando chega o som dessa moto americana, é de impressionar. Não tem quem não olha. Chama tanto a atenção como a coleção de Jaime. São sete motos diferentes, cada uma com uma história. Das super modernas do século XXI, a Quarentona Azulada. Modelo que ganhou fama na década de 70, ao participar da novela Cavalo de Aço, com Tarcísio Meira. É uma moto de dois tempos, o barulho e o torque dessa moto é impressionante. Isso quem já andou nessa moto e quem anda, fica admirado em os anos 70, já fazer uma moto tão potente como fizeram essa daqui. Ah, tem também a que nem parada fica sem movimento. Toda essa paixão movimenta até mesmo o guarda-roupa, acessórios que parecem obrigatórios. E uma cor também. O preto é a exigência para quase toda turma apaixonada pelas duas rodas. Nesta aqui, até as motos estradeiras usam o uniforme. Se não são pretas, não participam do grupo. Outra regra é o nome. Motociclistas. O motociclista é um hobby, porque hoje qualquer moto dessa vale no mínimo 50 mil reais. E o motoqueiro é aquele que tem como profissão. Por quê? É o entregador de pizza, é o entregador de gás. O apelido também é obrigatório. Todo novo membro é batizado, com palavras, digamos, bem... bem equilibradas. Encontros para socialização de apaixonados por motos assim, são comuns no Brasil desde o surgimento do primeiro motoclube na década de 20. Mas foi só nos anos 60 que eles se popularizaram. E aos poucos se organizaram. Hoje, possuem estatuto e alguns até hino. Em Uberaba, são mais de 20 motoclubes, cerca de 200 motociclistas que se reúnem para passear assim toda semana. Ou para longas viagens. Alguns chegam a viajar até duas vezes por mês. Já fui até no Paraguai, no comecinho na divisa da Argentina, já fomos no Mato Grosso, Salvador, no comecinho de Recife, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Já viajamos bastante já. Algumas longas, outras pé, outras bem próximas aqui, só para a gente ter uma desculpa de reunir. Uma paixão que pega carona por várias gerações. Pedro nem sabe falar direito, mas já sabe o que quer ser. Eu sou um ciclista. Desde pequeno aqui, todo mundo vai para a garupa da moto. E a vida é assim, vamos viver sob duas rodas. É uma sensação muito massa, não tem nem como explicar essa sensação. É ótimo, é ótimo. Andar na garupa, por vezes, é a grande introdução a esse estilo de vida. Nisse começou por obrigação. E acabou até ganhando cargo especial no motoclube. Nesse meio nosso, ou você se apaixona pelo motociclismo, ou você perde o marido para a moto. Então você tem que ser muito companheira. E se não for companheira, precisa ser compreensiva. A estratégia da mulher de Fernando foi conceder um alvará, com poderes bem amplos. Alvará ilimitado. Permite meu marido, Antônio Fernando Bonissato, lindão, em todos os sentidos, a pilotar sua moto em rodovias e principalmente em autódromo aos finais de semana. Permite tomar chope com os amigos, ver futebol. E tudo que propõe seu bem-estar para que seja sempre educado, simpático, calmo, generoso e com aquela pegada. O que parece uma brincadeira aqui é levado a sério. O amor pela vida sob as duas rodas uniu os mais de 30 amigos. Profissionais liberais, empresários, advogados, que resolveram se especializar no assunto. Motosportiva. As fotos mostram os cursos que eles fizeram. São motociclistas profissionalizados mesmo, com certificado e tudo mais. Quando você toca e sente o vento, o peito, isso é uma sensação de liberdade. Quando você sai de um passeio longo, fala, vou chegar lá de moto. É a coisa mais gostosa que tem. Aprenderam a técnica em autódromos. E hoje, toda semana praticam nas rodovias da região. Por onde passam, levam junto à admiração do público. E até estacionada, a belezura atrai olhares e garante o futuro dessa paixão. Uma paixão que, como qualquer outra, não sempre tem explicação. A mistura de adrenalina com potencial, com poder, com realização, junta tudo isso. Não tem explicação. A mistura de adrenalina com potencial, com poder, 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 com poder. Legenda Adriana Zanotto